Já chegámos ao Arnold Classic Europe, desta vez em Barcelona. A aventura vai começar, se bem que já cá estamos há um dia, muitas coisas aconteceram, mas a melhor parte vem agora. Vamos entrar, continuem atentos. Mais novidades virão. Alberto, o que quer dizer aos seus fãs portugueses? Que muita força, vamos a desfrutar do Arnold e que ele vai gravar tudo para que o veáis e que o desfrutéis. Sigam o Alberto no YouTube, Alberto Rullus. Estamos no ar, desta vez dentro da feira e isto está incrível. Somos os primeiros, os atletas posicionados podem chegar antes do resto do público para começarmos a preparar as coisas para garantir que quando vocês chegarem temos tudo ok. E isto está aqui um batalhão. Stand-on. E o stand da BSN. Já cá estamos. Kenneth? Pois, mira, estamos aqui, Arnold Classic Barcelona, 2016, não te lo podes perder, estão de 9. Los esperamos. Miguel Balancho. Ainda estamos aqui a preparar as últimas coisas para começar tudo em grande, tudo em força. Mostrar aqui muitas coisas para vocês, muitas amostras, muitas t-shirts. E é com este símbolo que me despeço. Venham aí mais certos. Continuem atentos. Isto está bem agressivo, muita gente, ambiente muito bom. As marcas estão lutadas de pessoas. Estou aqui com o Tiago. O Tiago vai competir amanhã. E como podem ver, o stand da BSN à minha esquerda. Stand da ONU à minha direita. Vamos agora almoçar, porque isto de estar o dia todo na exposição, a falar, a partilhar as nossas experiências sobre suplementos, é cansativo, mas é fascinante. Até já. 30 anos da ONU à minha direita, a um e-mail, Mr. Schwarzenegger, 7-time Mr. Olympia, celebrando o 30-year-os aniversário da ONU à minha direita. Recordando o nosso hashtag, owin30, aqui com o Sean Strobo, o St-Haria Srao, o St-Haria Srao. 3 anos de base, o St-Haria Srao, o St-Haria Srao e o Banco, o St-Haria Srao e o Banco. Feliz d'hábado! Feliz aniversário. Muito obrigado. Eu sou a BSM de Portugal. De Portugal? Obrigado. Eu estou em Portugal, em Portugal. Já estamos de volta ao stand da BSM. Foi impressionante ver o ano de espaço negativo juntar-se ao stand da Optima Nutrition de 30 anos da marca, junto com o Steve Fug e o Sean Stanford. Pessoal, continue a acompanhar esta magnífica jornada. Isto é um mundo. É algo incrível. Algo porque poucos podem viver e eu sinto-me abençoado por isso. E para o lado deles, a oportunidade de estar com estas pessoas marcantes na nossa área. Este é o meu time. A nossa equipa. Portugal. Muito bem. O que é o meu time? 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 Umas palavras para Portugal. Aqui no está no PSN, com David Araujo, o nosso campeão junior. O que é o meu time? O que é o meu time? O que é o meu time? E eu e o meu time? Muito bom! O que faz as nossas barras? Estão muito bom as nossas barras Vocês vão tentar! Você olha ótimo! Sim! Parcelona! Nós fizemos uma entrevista para Portugal O que você sentiu ontem, após o legworkout? É muito difícil de estar por 10 horas depois do seu workout Ele absolutamente me annihilou Ok, ok Você está bem hoje? Não! Não? O que você quer dizer para as pessoas que querem competir no biquíni? A sua motivação? Você precisa ir e fazer um workout com esse cara Por quê? Você nunca vai andar de novo! Por quê? Por quê? Muito bom! Muito bom! Colômbia Tire! 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 Só trago coisas boas desta prova, vou voltar a repetir, para mim não foi justo a categoria em que eu competi, porque a categoria só diz que era até 1,78 e na verdade não havia uma linha definida para o tipo de atleta, porque haviam vários tipos de corpos e não ia tudo para o mesmo, porque o atleta que ganhou, para mim não passava de um culturista com calção de banho, mas isto é a minha opinião e vale o que vale. Tiago, e agora o que é que tiraste, que realmente te motivou daqui? O que me motivou daqui foi o facto de poder ter me adorcido como atleta, cresci como atleta a nível de conhecimento, digamos assim, deu para perceber que há muita pessoa que me apoia e sem dúvida vou encarar as próximas provas de outra forma, com muito mais maturidade e vou voltar a referir a esta parte que é muito importante, deu para conhecer muito melhor o meu corpo, porque vi como reagiu ao carb up desta vez, que foi feito de forma diferente, comi mais, carreguei mais de hidratos e o corpo reagiu muito bem. Expo? Qual Expo? Expo Cataluña. Expo Cataluña? Expo hotel? Expo hotel? Expo hotel. Ok, venga. A gente já continua pessoal, só um bocadinho. Temos um novo amigo? Expo hotel. Eu me lembro das ruas, vocês precisam testá-los com o chão, e deixem suas mãos em todos os restos. E deixem suas mãos em todos os restos. E deixem suas mãos em todos os restos. Nós estamos aqui a David Arauco, diretamente desde Portugal. Neste campeão, atleta PSN, fazendo toda uma competição. a batida um record fazendo flexões com a Sofía em cima isso é FUERTA FRUTA aqui no stand de BSN bravo campeão é bom, é bom agora é que eu posso bater claro um pouco 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 não é qualquer máquina que tenha este tipo de garro Outro conforto, outra estabilidade, experimentem, vejam com atenção. Como podem ver, o próprio exercício aqui é feito com outra estabilidade. Tchau.